Eu cumprimento os cristãos todos com a paz do Senhor e já as autoridades, nosso boa noite é um prazer e mais do que isso uma honra estar nesta solenidade, neste conclave e como angolano que sou também devo dizer Viva Angola o melhor país, que tem o melhor hino sem exagero nenhum, o melhor hino eu tenho viajado um pouco pelo mundo, me dá a possibilidade de conhecer alguns vi aí brasileiros, hino bonito, longo, mas o nosso é mais bonito em português, qual é o país que tem o hino que diz avante? são nós eu quero e porque sei que é, precisa ser herói qualquer orador que esteja e tenha que intervir no final depois de muitos outros terem passado porque encontra o povo já quase exausto exausto e me foi dado pela organização mais ou menos em torno de 15 minutos e espero tomar 15 ou menos do que isso, 12 para falar alguma coisa da palavra de Deus Todo-Poderoso pois diz a Bíblia tudo quanto fizertes por palavra ou por obra façai-o em nome de Jesus minha intervenção terá dois tons e vou me dirigir naturalmente a todos mas inicialmente particularmente as autoridades legalmente constituídas e pela vontade expressa do Senhor porque assim a Bíblia nos revela em Romanos 13 eu tenho nas minhas viagens evangelísticas dito ou tenho comparado Angola aos países do chamado Tigre Asiático logo após o fim da Segunda Guerra Mundial países como o Japão e a Coreia do Sul eles recuperaram-se dos escombros e se tornaram verdadeiras potências econômicas Angola é tido por muitos sociólogos e graças a Deus entre estes muitos está estrangeiros mais estrangeiros do que nós que Angola é o tigre não de Asiático mas o tigre africano é dos países que mais cresce economicamente vocês sabem e isto é fruto da paz 10 anos de paz representa uma certa maturidade e capacidade de caminhar por si sua excelência eu vou utilizar uma linguagem que é bem conhecida entre nós é uma metáfora que ilustra bem o momento de Angola no contexto das nações como como eu sei que muitos de vocês também vão entender esta linguagem quando era criança nós saíamos para jogar a bola e normalmente o rapazinho o menino que tivesse a bola que fosse o dom da bola por mais que fosse é uma expressão que se usa e que não vou trazer a este pódio mas uma correlata serve ainda que ele fosse um perna de pau que não soubesse jogar normalmente o melhor do jogador queria o dono da bola na sua equipe e quando este perna de pau por alguma razão ou fosse esta é uma linguagem que a gente utiliza em Angola canelado quer dizer sofrece uma rasteira e em geral os donos da bola eram muito mimosos filhinhos de papai ele agarrava na bola e dizia vou levar a minha bola aí por mais vontade que os demais tivessem iam dizer não, 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 não ajudavam a levantar não, continua porque? porque não queriam perder a bola tendo o dono da bola indo embora Angola é o dono da bola hoje no contexto das nações Angola é incontornável e não somos apenas um mero país no mapa mundi já somos um país com voz para o mundo e aqueles que disseram que nós éramos perna de pau estão a dizer não vai embora não vai embora não vai embora porque nós somos o dono da bola ah não só não amelo não e sim o que tem ele também lhe chamada como observadores, sabe porquê? Somos os donos da bola. E Deus colocou muito no meu espírito, na verdade, são metáforas. E eu vou me dirigir pela última vez, com os vossos excelentes, depois vou ler o texto bíblico. Doutor José Marcos Barriga, Embaixador da República de Angola, em Portugal. Destacar também, Sua Excelência, Doutora Cecília Batista, que por feliz coincidência tem o meu sobrenome Batista. É só coincidência mesmo. Doutor José Marcos Barriga, está também Sua Excelência, Vice-Consul. Eu finalizo dizendo que a Embaixada está cá, e vou englobar o consulado ou a Embaixada, tornando apenas geral, a Embaixada de Angola está cá. Mas saibam que aqui está outra Embaixada. A Bíblia diz que nós somos embaixadores. E este é o encontro da Embaixada de Angola, com os Embaixadores de Cristo de Angola, juntos, de mãos dadas. E podemos declarar, Angola avante! Este é o momento da vitória, para este país. Ah, Deus abençoe a Angola. Agora sim, eu quero pedir, porque a palavra do Senhor, vamos colocar em pé, para lermos uma poção escriturística, e pretendo não levar muito tempo, para vermos a última metáfora, que é da Bíblia Sagrada. Eu vou ler um texto que aparentemente poderá não ter nada associado ao momento de paz, porque estamos celebrando 10 anos de estabilidade, de paz e de prosperidade para este grandioso e abençoado país. Quero que os irmãos abram vossas Bíblias, quem os trouxe, e quem não trouxe, pode acompanhar a leitura, que será feita em voz alta, naturalmente por mim, em Lucas capítulo 19, versículos 1 a 4. Lucas 19, versículos 1 a 4. E tendo Jesus entrado em Jericó, palavra-chave, entrado, ia passando, segundo a palavra-chave, passando. Portanto, eu quero pedir à plateia que repita comigo essa palavra, entrado, passando. Não gostei, só aqui é quem, só em silêncio é quem disse. Quero que vocês digam, entrado, passando. Passando. E este havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Deus abençoe os amados, que eram por bondade sentados. Senhor, eu fiz leitura da Tua Palavra. A Palavra foi lida, a interpretação vem do Teu Espírito Santo, ao que peço o Seu auxílio nesta hora. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém! Queridos, neste dia 1, que não é dia de Medidas, é dia de Angola, aqui em Lisboa. Estamos dando uma demonstração de força. Porque, aqui hoje, podemos provar e comprovar que aquilo que nos une é maior do que o que nos separa. A angolanidade, com tudo o que ela tem, representa, no plano, do ponto de vista sociológico, ela supera as diferenças do rótulo ou da placa denominacional. Por isso, eu quero pedir um aplauso a todos os líderes religiosos de diferentes estratos que se juntaram, porque, não é frequente e, quando acontece, é de se saudar. Saímos das nossas quatro paredes para darmos as mãos ao nosso irmão por causa da angolanidade. Parabéns por estes gestos. E os irmãos sabem, e os amigos sabem, que superar diferenças é prova de maturidade. Quem consegue superar as diferenças, está com isso a mostrar que ela é madura. Salmos 33, versículo 12, por nós demais conhecidos, diz, e eu cito, Bem-aventurada é a nação, cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurada é Angola, cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurada é Angola, que tem Deus como Senhor. Pois a história está a mostrar, a revelar e comprovar o dia a dia, que grandes nações, que abandonaram Deus, estão fragilizando-se e sucumbindo. E pequenas nações, que estão abraçando Angola, porque Angola está a passar por um verdadeiro avivamento, estão abraçando a Deus, estão prosperando para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, eu li um texto que fala de um homem rico, cujo nome é Zaqueu, chefe dos publicanos, que eram, a Bíblia mesmo diz, vou usar uma linguagem assim já bíblica, cobradores de impostos, que estavam, mesmo embora fossem judeus, estavam ao serviço do império vigente, do império romano, e eles cobravam os impostos e sobretaxavam, cobravam acima do que o império exigia. E por essa razão, não eram tidos em alta consideração pelo povo. Mas este Zaqueu, fez algo extraordinário, extraordinário. E quando eu pensei em Zaqueu, veio à mente uma palavra linda de um grande escritor, Chesterton, ele disse assim, Estamos perecendo, não por falta de maravilhas, mas por falta de admiração. E isso é interessante, estamos perecendo, não por falta de maravilhas, não é que falta maravilhas. Irmãos, o mundo como é, é uma maravilha. O que está a faltar, é nós admirarmos, aquilo que já é uma maravilha. Zaqueu, que era rico, ele, diz a Bíblia, procurava ver Jesus. Não porque ele queria ver o milagre, mas porque ele queria ver quem era Jesus. Portanto, Lázaro, a Zaqueu, não sei porque estou com Lázaro na boca. Zaqueu é um homem que procurava ver Jesus. Não por causa do que Jesus podia fazer por ele. Mas porque ele queria saber e ver quem era este Jesus. O que estamos fazendo hoje é um marco histórico para a comunidade angolana em Portugal. Já houve muitos 4 de abril, já houve, mas as autoridades deste país e os líderes religiosos assentaram em seu coração que o dia de hoje fosse uma marca para celebrar e agradecer a Deus por 10 anos de paz. Agora, há uma palavra especial aqui que eu quero introduzir rapidinho antes de entrar na metáfora e ir-me embora. A Bíblia diz, versículo 1, e eu falei com ênfase, diz assim. E tendo Jesus entrado em Jerico, ia passando, olha essas duas palavras, tendo Jesus entrado, entrou, mas não entrou para ficar, entrou para passar. Mas alguém naquele lugar, lhe obrigou a ficar. Ele não entrou para ficar, ele entrou para passar. Mas um homem de nome Zaqueu, que queria tanto lhe ver, obrigou Jesus a ficar. Jesus disse, esta palavra lida, hoje me convém pousar em tua casa. Ou seja, Zaqueu mexeu e interferiu com a agenda de Deus. E aqui está o que Deus colocou no meu coração. Na minha vida e na vida do meu país, Jesus não entrou para passar, Jesus entrou para ficar. Vamos mais longe. Na minha vida, na minha igreja, no meu país, a paz não entrou para passar. A paz entrou para ficar. O espírito de guerra está repreendido daquele mapa lindo, que também é o mapa mais lindo do mundo. Não tem mais como entrar a guerra no nosso país, porque a paz não entrou para passar. A paz entrou para ficar. Agora, esta palavra, ficar, o contrário de entrar e ficar, ela nos transmite uma ideia, que é a seguinte. Jesus, o Deus, ele passa onde o seu nome é tolerado. Agora, ele fica onde o seu nome é celebrado. Jesus não entra onde o seu nome só é tolerado, onde só é falado. Jesus, por falar, ele fica onde o seu nome é celebrado, é comemorado, é glorificado, é exaltado. Ele fica. Na tua igreja, Jesus está presente, porque ali o nome de Deus é celebrado. As pessoas se preocupam assim, mas em Angola, as igrejas estão a se multiplicar, sua excelência. Mais vale multiplicar-se portas de igreja, que salva perdidos, do que multiplicar-se bares, que produzem divórcios. Mais vale edificar-se igreja, que tira homens e mulheres da marginalidade, do que construir-se muitas cadeias e prisões. E a igreja está em Angola, forte e firme, para que o nome de Deus e a presença de Deus não passe. Fica! Vamos levantar as mãos só por um minuto e celebrar o nome de Deus e dizer, nós te agradecemos Senhor, porque o teu nome é poderoso. Quando eu vejo o Zaqueu, o homem rico, publicando, o chefe dos publicanos, ir atrás de Jesus, esse gesto me está a ensinar que Jesus é um nome que implica adoração e não mera menção. Não deixa a tua boca só mencionar o nome de Jesus. Se você falar Deus, seja homem ou mulher o suficiente para também se dobrar diante deste Deus. Eu não digo só Deus, eu também me inclino e me dobro diante deste Deus. Eu não digo só Jesus, eu também canto hinos em nome de Jesus. Agora mesmo é para finalizar. Olha a lição, há uma metáfora que eu chamo a metáfora da vitória, a metáfora do sucesso. Sabe o que é? A Bíblia diz que Zaqueu era um homem de baixa? E ele não conseguia ver Jesus, por quê? Primeiro, porque era de baixa? Segundo, porque havia uma grande? Sabe como é que ele resolveu esse problema? Diz a Bíblia que ele viu uma figueira brava, um sicômoro, figueira brava, cheia de espinho e ele não viu aquilo como dificuldade. Ele olhou para o desafio. Os desafios que Angola tem não são dificuldades. Os desafios que Angola tem é que catapultam este país. Eu estava lendo uma notícia em um dos semanários do nosso país. A presença e a auscultação do presidente da república de Angola, sua excelência, engenheiro José Eduardo Santos, é necessária para a pacificação da região. Você não entendeu. Quando alguém é procurado, é porque tem alguma coisa. E quando alguém é procurado por alguém que sempre teve, é porque a vez mudou de dono. Agora é a nossa vez. Então Lázaro, e aqui está a minha, agora é para terminar. Três, três, três lições dessa metáfora. Ele era baixinho. Vou usar essa palavra baixinho. Que não... Baixinho. Repita comigo. O povo todo, repita comigo. Todo baixinho... Todo baixinho... Tem uma árvore. Tem uma árvore. Aqui é a lição. Está aqui a lição. Está aqui a metáfora. Todo baixinho tem uma... Árvore. Toda dificuldade... Te oferece uma oportunidade. É a oportunidade. É isso que significa que todo baixinho tem uma árvore. Toda dificuldade te oferece uma oportunidade. Ele era baixinho. É a dificuldade. Mas viva a árvore. É a oportunidade. Eu estou a falar em termos de Angola, nação. E em termos de Angolano, pessoa. Todo baixinho. Porque já fomos baixinho. O bispo falou aqui. Ou alguém falou aqui. Nós já fomos baixinho. E eu gostei muito da intervenção do... Do bispo da igreja Lusa. Lusa. Ah, Lusitana. Não é? Deus abençoa. Homem de Deus. Todo baixinho. Tem uma árvore. E nós já fomos considerados... Baixinho. Só na época da guerra. Luanda não tinha nada. Estávamos na paz. Mas noticiavam aqui fora. Que a guerra já está em Luanda. Todo baixinho. Tem uma árvore. Agora são obrigados a noticiar. Aqui ou fora. Em todo o mundo. As construções. O crescimento. Porque a nossa... Repita mais uma vez. Todo baixinho tem uma árvore. Todo baixinho tem uma árvore. Essa palavra. Em segundo lugar. Todo baixinho tem uma árvore. Significa que todo cristão. Todo cristão. Nós só falamos cristão. Não temos de cristão. Todo cristão. Todo homem. Tem uma perspectiva. Sabe o que é perspectiva? Ver alguma coisa de longe. Agora eu vou falar em termos pessoal. Você está a ver alguma coisa de longe? A Europa está em crise. Mas você consegue ver alguma coisa de longe? Aliás, vou te retificar. A Europa está em crise. Nós não. Nós estamos em Cristo. É diferente. Todo baixinho tem uma árvore. Todo baixinho tem uma árvore. Ou seja, todo homem tem uma perspectiva. Veja além da crise que está a se passar. Deus vai dar vitória a você. Como deu vitória a Angola também um dia. Que estava em guerra. Graças a Deus. Deus abençoe. Baixinho. Quer dizer que todo problemático ou todo homem que crê em Deus não conhece barreira. Amém! 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 A nossa independência, honramos o passado e a nossa história, construímos o trabalho homem novo. Honramos o passado e a nossa história, construímos o trabalho homem novo. Angola, Marte, Revolução, é um poder popular, pátria unida, liberdade, um só povo, uma só nação. Rematemos nossas forças libertárias, para a glória dos povos africanos. Marchemos combatentes a lutar, solitários com os povos oprimidos. Orgulhosos lutaremos pela paz, com as forças progresistas do mundo. Orgulhosos lutaremos pela paz, com as forças progresistas do mundo. Angola, Marte, Revolução, é um poder popular, pátria unida, liberdade, um só povo, uma só nação. Orgulhosos lutou, pátria unida, liberdade, um cura do mundo. Ao maiswedeste, porém. Ski Paulo Aspet 있지만 Amém. 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 Amém.